Estou aqui para divulgar uma novidade, que é a criação do canal de membros aqui no YouTube. Esse canal de membros vai permitir que você ajude a gente a continuar sentando a pua, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais. E esse canal de membros vai permitir três tipos de assinatura. A assinatura mais básica, que é de R$4,99, é a que a gente chama de praça. Ela vai te dar o quê como benefício? Selos de fidelidade personalizados, ou seja, para cada tempo de fidelidade que você tiver com a gente, você vai ter um selinho diferenciado que vai aparecer ao lado do seu nome no chat. Você vai ter emojis personalizados também do canal, onde você vai poder fazer ao longo dos seus comentários não só aqueles emojis do Windows, mas também o emoji que você quiser do canal. No começo a gente vai ter, vai lançar quatro emojis, mas à medida que for aumentando a quantidade de membros, a gente vai colocando mais emojis. O YouTube vai liberando para a gente mais emojis. Você vai ganhar também um cupom de 5% na loja, do Sentando a Pua, no carrinho. Automaticamente no carrinho. Chegou lá no carrinho, fez a compra, tudo que tiver no carrinho, você aplica esse cupom, você ganha 5% de desconto, exceto no frete. E é só isso? Não, espera aí que ainda tem mais coisa, cara. Tem divulgação nas mídias sociais, que é você tem uma conta no Twitter, uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, e a gente divulga essa conta, ou essa página, numa postagem nossa na rede social que você escolher. Com isso a gente ajuda a divulgar o teu trabalho também nas redes sociais. E, por fim, você vai ter acesso às enquetes exclusivas para os membros, lá na aba Comunidade, aqui do canal do YouTube. Então, lá a gente vai fazer a enquete, você vai poder escolher temas das lives, vai poder escolher tipos de postagem que a gente vai estar colocando na comunidade. Beleza? Então, esse é o Plano Praça. Já tem um monte de benefícios aí por R$ 4,99 por mês. E você pode sair a qualquer momento, tá? Esses planos, você pode cancelar eles a qualquer momento. Pode entrar e sair a qualquer momento sem nenhuma fidelidade. Próximo plano que a gente tem é o oficial, que é o de R$ 7,99. E qual a grande diferença do Plano Praça para o Plano Oficial? É que você vai ganhar 10% de desconto na loja, em vez de R$ 5,00. Lá no carrinho, você vai ganhar já esse desconto maior. E, mensalmente, a gente quer fazer live com os membros. Ou seja, a ideia é fazer uma resenha com os membros, bater papo com os membros do canal. De preferência, a gente vai fazer em pequenos grupos, de forma que todo mundo possa falar, todo mundo possa participar. Se não, se fizer num grupo muito grande, as pessoas não conseguem falar, fica muita confusão no ambiente virtual. Então, a gente vai fazer com grupos pequenos. Mas é um benefício a mais do que o Plano Praça. Então, você ganha todos os benefícios do Plano Praça, mais esses dois que eu falei aqui agora. E, por final, que é o Plano Top, que seria o Plano General. E aí é mais para quem quer divulgar a marca no canal. Tem um negócio, tem um produto e quer divulgar esse produto ou marca no canal. Ele assina o General, que é R$ 199,99. E você vai poder ter, além de todos os benefícios que eu falei, você vai poder divulgar aqui em cima, você vai poder divulgar a marca do seu canal. E peraí, não é só isso não, tá? Eu esqueci de falar para vocês o seguinte. Tem ainda sorteios mensais. A gente vai sortear mensalmente perfis, vai sortear livros, sortear DVD. Ou seja, o material que tem na loja, a gente mensalmente vai estar sorteando para os membros do canal. E, por fim, explicar para o pessoal que não é membro do canal, que não se torna membro do canal, que nada muda nas lives. As lives continuam acontecendo da mesma forma. É só para a turma que se filiar ao canal que vai ter uns benefícios a mais. Mas nada muda em relação a tudo que a gente vem fazendo até hoje. Então, assim, se você quiser ajudar o canal e quiser ter esses benefícios que eu falei agora aí, você se associa ao canal. Se não, continua participando das lives da mesma forma. Será super bem-vindo. E a gente vai ter o maior prazer. Eu sei que em um momento desse aí nem todo mundo pode estar contribuindo, mesmo com 4,99. Mas, se puder, ajuda a gente aqui a monetizar o canal e manter o canal sempre em alto nível. Ok, pessoal? Muito obrigado. Corre lá no canal, aperta o botão de seja membro e seja bem-vindo. Forte abraço. Até lá.